Saudações combatentes, eu sou o André Pachico e você tá no Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Seguimos a mil com a nossa cobertura completa da última temporada de Cobra Kai. Mesmo com a greve de roteiristas, as movimentações estão intensas lá em Atlanta, boa parte do elenco já está lá. Todas essas movimentações que antecedem as filmagens, muitas coisas já estão acontecendo lá e algumas coisas parece que até já começaram a ser filmadas. Talvez algumas cenas que não precisem do elenco nem dos produtores presencialmente no set. Mas hoje nós vimos aqui que os atores já estão em Atlanta, o ator que interpreta o Kyler, Joe Seale tá lá, o Jacob tá lá, o Xolo tá lá e agora explodiu a bomba. Jacob Bertrand que interpreta o Falcão tá lá, tentou esconder o seu cabelo com o boné, mas não foi o suficiente. Acho que o calor bateu, ele precisou tirar o boné e já revelou que nessa última temporada ele volta com o seu moicano azul. Mas não é aquele azul que nós vimos na primeira temporada e vai ser aquele azul calcinha que ele usou na quinta temporada. E o ator já pintou o cabelo e isso lógico significa que eles já vão começar a gravar, galera. Eu acredito que essa greve não vai durar muito tempo, vai trazer um prejuízo financeiro enorme pra indústria do cinema e da TV. E eles vão começar a filmar agora a última temporada da série com o que já está escrito e na sequência eles vão arrematar com a melhor temporada de todos os tempos. Mas será que nós teremos um novo moicano do Falcão ou o cabelo dele só vai ficar pintado lá com a cor azul e não vai ser o moicano? Seria algo totalmente diferente. Vocês preferem moicano ou preferem o cabelo dele normal? Já deixe aqui nos comentários. Já o visual do Xolo Mary Duane, parece que ele cortou um pouco o cabelo, não tá tão comprido como nós vimos na quinta temporada. Mas ele vai manter um estilo mais como nós vimos ele agora no Besouro Azul, achei bem legal. Joyce Hill que interpreta o Kyler já tá com o seu cabelo clássico exatamente como nós vimos ele na quinta temporada. Então tá todo mundo reunido lá e logo teremos aí as primeiras cenas de gravação com o elenco principal. Esse foi um vídeo rápido só pra trazer pra vocês essa novidade. Já deixe aqui nos comentários qual a expectativa de vocês pra última temporada de Cobra Kai. Fiquem ligados porque é muito mais a qualquer notícia, a qualquer bomba vai cair em primeira mão aqui. Eu já tenho mais dois vídeos preparados aqui com informações bem bacanas sobre a última temporada. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!